Aqueles caras de Garricha que se virava para todo mundo, esteja preso, esteja solto. É, então essas coisinhas do Marmão, essas coisinhas de criança. Você via que ele fazia aquelas brincadeiras e eu sei que goi, quer dizer, está preso, quer dizer, não, está solto. Por afilhado no banco. Exato, afilhado, é. Afilhado, afilhado no banco. Te deu algum, irmão? Eu não era girafa, assim mesmo. Desde que eu fui para lá, se eu me girar, se eu me girar, se eu não, não. Quando eles vieram se despedir, teram essa concentração. Eu estava com o Garricha, o Garricha falou, por que você não se dá mão grande? O Garricha, os meus russos que eu não me for girar, se eu não me for girar, se eu não me for. Eu não vou embora, assim, eu não vou embora. Eu não vou embora. Eu não sei. Campeonato, eu não sei. Eu já vou embora. Eu já vou embora. Eu não vou embora. Eu não sei. Eu já vou embora. Eu já vou embora. Eu quero que eu ia embora. Eu já vou embora. Eu já vou embora. É um negócio do rádio, né? É um negócio do rádio, né? É um rádio, um rádio. É um rádio muito... É um negócio do rádio muito. Não, mas foi verdade, sim. É verdade. O Garricha se comprou um rádio na Suécia. É evidente que lá você falava na língua, porque o Mário vivia sempre no corredor, que dava acesso à rouparia e à sala de massagem. E o Mário sempre foi vivo, né? Aí o Mário contou o quê? Pô, Mário, você é burro, hein? Por quê, Mário? Você contou um rádio que só fala em Suécia? Quando chegar no Brasil, o que você vai fazer? Você vai ter que jogar fonte. Aí eu disse, pô, não é mesmo. Aí o Mário, quer vender? Quando? Quando? Tá, é teu. O Mário era banhado, nossa senhora, o Mário nunca... Coitado do Assis sofreu na mão dele, né? O roteiro, né? O Assis. Mas era um negócio de vernet, que parecia um armário, mas tinha um coração... Até hoje, até... É, até hoje. Mas um coração fora do comum. Mas tudo que você fez, nós já vamos arrumar uma brinca, Mário André, que é assim. Foi. Mas tinha que levar, entendeu? Eu sou gravata. Boa roca. Aí eu falava, Fih, agora vai a porra. Aí o Mário falava, Fih, tio. Brincadeira. A Fih da época que eu... Ah! Começou assim... Pum! 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 Oh! A alimentação de poderpm恩! Aí o Sílvaine não coloca mais no aço do poder de qualcosa. Aello tem que carregar o saco e vai levar a malinha... Daquele dia em dia eu não levou mais nada. Não volta, não volta, de Portugal, que a gente fala em Lisboa, lá... O que eu chamava de trigo, que era o dentista, funcionava como uma espécie de diversão, era o homem que também era o homem que não deixava esmurecer os ânimos... Ele estava sempre inventando alguma coisa, né? Não, piada ele contava todo dia. Ele não estava vendo de regra... Ele levava para o cinema, o cinema, o cinema... Quando ele terminava bom, a gente estava no corredor, já foi no meio e tal... Ele era ruim, ele não tinha condição. Ele levava as cartas para o governo para o Correio... Piada era para o ele grande. O Mário Américo, uma vez, o doutor Paulo de Carvalho, antes do jogo da Rússia... Chegou para mim e disse, arruma uma coisa para distrair os jogadores aí... Não ficar preocupado com o jogo da Rússia... Porque era um jogo definido, né? Definitivo. Para nós, muito importante. Que era o segundo da chave. Então, se inventa qualquer coisa aí... Aí pedi para o doutor Paulo me dar seis dólares para fazer uma corrida entre o Mário Américo e o Assis... E vou botar os jogadores torcendo um para o outro... E o Assis, quem era? O Assis era o roteiro. E era campeão de corrida. Foi campeão de corrida de cem metros e tal... Jolo forte... E aí eu organizei uma corrida entre ele e o Mário Américo, né? E disse, olha, tem cem dólares aqui para quem ganhar a corrida e tal, vocês vão estudar. E aí os jogadores... Um torcia para o Mário Américo, um torcia para Aristides... E já tinha organizado as bandeiras, gritar na hora... Motivar um pouco, esquecer do treino que a gente ia fazer. Tudo bem, aí eu vi a corrida que eu a partir do Assis saiu correndo com uma velocidade no Mário Américo... Devagarzinho, passo a passo, passo a passo... Eu não podia dar a nunca do Assis, assim, foi campeão de corrida, né? Foi aquela coisa, andando, andando, devagarzinho... Foi para um babalida, foi para outra, voltou... E o Assis recebeu cem dólares... Com o Palma, jogaram o Mário Américo no chão, os que tinham apostado no Mário Américo e perderam aquela coisa toda e tal... E na rouparia eu cheguei e disse assim... Eu se aviso, arrumou cem... cem dólares sem fazer força... Eu disse, não doutor, não é cem dólares não... Como não? Eu tive aos cem dólares... É, mas o Mário Américo antes da corrida, ele disse assim... Vamos dividir, quem ganhar divide... Ele só levou cinquenta... Mas na América era uma parada... O Milagro Garencho foi o jogo da Rússia... O jogo da Rússia, nós íamos jogar contra a Rússia... E de manhã, o Fiola deu no quadro negro um esquema tático... Aquela estrategia que a gente usava, aquela coisa toda e tal... Muito bem, e chegou para o Mário Américo e disse... Mário Américo, você vai fazer o seguinte... Você vai estriar hoje na seleção... Quer dizer, na seleção já da Copa do Mundo... Você vai ficar o seguinte... Vai ficar na ponta, na ala direita ali... Quietinho em cima da linha... Não sai dali... O Joel jogava diferente... Jogava atrás recuado e mais para dentro... Então, como nós queríamos ir mais para o ataque... Então você fica ali... Primeira bola que cair no pé do Didi... Como o Didi dá para você... Você dibre o ponta que está na tua frente... Dibre o lateral... Dibre o back... Chega lá na linha de fundo e entra... Aí o Mário perguntou... O senhor já falou com o Russo que eu vou ter que chegar... O Fiola botou ele para fora da sala... Bom, vamos ver agora o jogo que mudou... A face do Brasil na Copa do Mundo da Suécia... Brasil e União Soviética... Me disseram... Eu li muita coisa... Manchete do jornal europeu da época... Que foram os cinco minutos mais brilhantes... Do futebol em todo o mundo... O que que vocês apontaram para cima da Rússia Jogava? Não... Como eu disse... Citei antes... Que já estava aí bastante... Embalado... Estavam campeões... E com a entrada desses três jogadores... Colangadores... Colégas... Garrincha... É... Guia... Que gargente aí... Tudo bem... A gente vai na trase... Tá vendo? Vai na trase... Vai na trase... Hahahaha... O cara aí... Tira a sua refetória... A bola foi tirada... A bola foi tirada... E a bolinha de ar... É... Tá... Isso é momento do jogo, né? É... É... Tá... Pagando da emperta... Demora demais... Prepara pra frente o contrário... E aí o primeiro gol, aí ficou no 1 a 0 e o jogo ficou no 1 a 0 e o jogo ficou no 1 a 0. E aí o Silvestre tinha aquela fama de uma equipe científica, um computador prevendo que ela ia ganhar o título. Não sei se não, que ela ia ter o computador. Não, mas ela tinha esportiria. Quer dizer, vocês não respeitaram assim muito essa fantasma que ficava, né? Não, então ela ia ganhar. Isso aí entre ali já teve um passo para a segunda etapa, né? Ajeitou, tenta a terra, a brecha para Babá, para Pelé, na foca do gol, fechou para Babá, faltou. Aí vocês se machucam, né? A alegria do Pelé. Uma trama espetacular com Pelé. A bola estava mais para os avios, né? Não. Está lá para mim, acontece que ele venha na cobertura, né? Foi aí que ele entrou de bico. Está lá também safado. Porque eu podia também chegar tarde, tarde e pegar ele, né? Isso inverso. Eu entrei, ele me pegou. Se ele tivesse entrado, eu pegava ele, né? Foi mais rápido, né? É. Era mais jovem também. É. 22 anos. E aí você, como não havia substituição, você tem que suportar o... É, abriu, foi uma minha grande sorte, porque foi lá embaixo, na cabeça do Pelé, na cabeça do Pelé, não embaixo, perto do mesmo da articulação. Então, a sorte, porque esse normalmente, qualquer placadinha, quebra, né? E o cara me deu a entrada, eu vi a ver, a ver, a ver, que não era só que me abriu o pé. É que abriu a chuteira também. Porra, da chuteira, assim, a ver, a prova do Pelé, né? O cara me deu, a chuteira da rua, eu acho que mais razoável, né? E a minha sorte foi não quebrar, porque se quebrar, eu não jogo mais. Mas o que que a entrada, especialmente no ataque de Garrincha e Pelé, deu essa cara nova à seleção brasileira? Eu não posso entender de falar melhor. Eu não posso entender de falar melhor, agora que jogou do par do lado deles. Não, eu posso entender pela... Em termos de diferença? Porque eu, na verdade, nem conhecia Pelé. Não? Não. Pelé, pra mim, era um ilícito desconhecido naquele ano. Então, Pelé subiu em 57, jogou algumas partidas. Ele foi para essa revelação do ano aqui, do campeonato, né? Você sabe que, naquele ano, não existia. Eu falei, existe poucas notícias, eu falei, tem Rio-São Paulo, não se dá muito... Eu fazia o campeonato paulista daqui a tempo, falava mais de um daqui, falava do campeonato aqui, do Carioca 2, né? E eu juro que eu não tinha, assim, eu lembro que o Pelé uma vez jogou um jogo amistoso, com o resto de uns jogadores do Vasco, e o time estava discursionando, era... Os jogadores do Vasco, reuniram-se com alguns do Santos, fizeram um jogo, foi quando eu vi falar do Pelé, que eu fiz o segundo gol contra um time da Tcheklová, que é no Maracanã. E, nunca mais. Depois até surgiu o que ele tinha aqui, porque o Santos tinha muita ligação, tem um dia, um Santos, né? Você deu o Vasconcelos e não sei o que e tal. E o Garrincha era um jogador que já tinha ido à seleção. Mas o Garrincha, pelo seu comportamento, né? Como o Germão citou, ele tinha uma sensação de irresponsabilidade, era a maneira dele jogar. E aí, realmente, para jogar com o Garrincha, o mais importante para jogar com ele era você entender. Porque ele entender você era um pouco difícil. Você tem que entender ele, porque ele tinha um comportamento diferente mesmo. Ele jogava o seu ar, o seu ar, como a sua maneira. E quem era mais veterano, quem já convivia com ele, eu particularmente sabia. E ele estava muito upside, porque ele, às vezes, te metia no upside e ele te passava, você entrava e ele, tchum, metia para dentro dele. Então, automaticamente, ele estava no upside. Então, você tem que ir e voltar rapidinho. Mas, não é detalhista por maldade, era a sua maneira de jogar, a sua espelha. Então, você tinha que saber ou sentir o momento exato, né? Porque era o forte do Garrincha, era a sua arrancada por ali. E eu me lembro que eu estava com o Nilton Santos, quando ele deu uma entrevista que gerou uma manchete de um jornal sueco, que dizia, na véspera do jogo em que o Garrincha estrearia, estreia hoje o maior reserva do mundo. Nos bastidores dessa escalação. O Garrincha já, quando se dizia que o Garrincha era um insensível, que ele não ligava muito para as coisas da vida, não é verdade, ele estava chateadíssimo com a barração, porque ele sabia que ele era capaz de jogar um futebol marcante que jogaria. O Nilton Santos, que jogava na equipe dele, sabia que a seleção precisava da invenção, da inventividade do Garrincha. O Didi, que jogava na equipe dele, também sabia. O doutor Paulo Machado de Carvalho, que não sabia direito, não conhecia bem o Garrincha, chegou a conversar, primeiro com o Nilton Santos, depois com o Didi. E o Didi dizia, doutor Paulo, escale o homem. Lá no Rio, quando a gente está cansado, a gente entrega a bola para o Garrincha para respirar, ele fica com ela lá cinco minutos. O doutor Paulo Machado de Carvalho ouviu o Belinho, ouviu o Orlando, que era um do Vasco da Gama. E o doutor Hilton Gosling, que era um médico da seleção, chegou a confidenciar a um grupo de jornalistas que, se o Joel, então titular da equipe, treinasse dois dias antes do jogo contra a União Soviética, como ele estava com uma lesão no tornozelo, se ele treinasse, o tornozelo incharia e ele não jogaria contra a União Soviética. Pois o doutor Hilton Gosling entrou nesse complô e até, ferindo um pouco a ética, autorizou o doutor Feola, mestre Feola, o gordo Feola, a escalar Joel no treino. O que bastou para inchar o tornozelo do Joel e inviabilizar a escalação do Joel contra a União Soviética. E na reunião da Comissão Técnica, eu fiquei sabendo, na época, que o doutor Paulo Machado de Carvalho, que era um grande diplomata, abriu a reunião da Comissão Técnica dizendo o seguinte, olha, eu não sou membro da Comissão Técnica, eu não tenho direito de voto e muito menos direito de veto. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, eu ouvi a maioria dos jogadores e eles querem o Garrincha no time. Música 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 Música